Olá, queridos heróis! Este é o canal Heróis e Mais. Aqui a gente vai falar sobre heróis e muito mais pra você. Está no ar, Heróis e Mais! Olá, queridos heróis! Sejam bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Aqui quem tá falando é Tony Blake. Sejam bem-vindos para um vídeo mais que especial. O vídeo de hoje. Não é isso, meu querido Elvis Ventura? É isso mesmo, meu querido irmão. Bom, hoje nós estamos completando mil vídeos no canal. E hoje nós vamos reagir a dois vídeos importantes aqui do canal Heróis e Mais. Sim, exatamente. São dois vídeos importantes. Que vai ser o primeiro vídeo do canal. Né? E o primeiro vídeo que o Elvis entrou no canal, não é isso? É, eu entrei, foi o primeiro vídeo que eu entrei e fiquei patinando. Ia, ia às vezes ia, depois voltava, tem live, participava de lives e tudo mais. Mas cara, se esse é um vídeo, como a gente falou, é um vídeo de comemoração e tudo mais. Então a gente pede que vocês curtam, compartilhem esse vídeo. Se você por acaso está conhecendo o canal nesse vídeo, vai lá, tem mil vídeos para você conhecer o canal. Mil vídeos, cara. Mil vídeos bons, vídeos médios. É. E vídeos ruins também, né? É, tem muito vídeo ruim também. É, a gente foi evoluindo, claro, né? E, poxa, a gente aprendeu demais com o público, com os nossos amigos, nossos parceiros, né, Tony? A gente sempre fala aqui, se a gente tem alguma qualidade é por conta disso. Por conta da qualidade do nosso público, dos nossos membros, dos nossos amigos aqui, canais parceiros. E a gente só tem a agradecer, cara. Mil vídeos é muita coisa. Mas vamos lá, Tony. Vamos lá, vamos reagir. Vamos lá, vamos lá para isso. A gente vai pagar uns mitos aqui. Mas eu não queria ir para esse vídeo antes de dizer que tudo que a gente fez foi tentando trazer um bom entretenimento para você. Não é isso, Elvis? Tentando realmente acertar. Olá, queridos heróis. Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Eric Ventura. Trazer informações concretas, corretas e, claro, sempre trazendo diversão. Vamos lá, Elvis. Bom, tá aí. Olha o cara, velho. Eu estava bem mais jovem, né? Com menos rugas, com menos olheiras. E o cenário, montei esse cenário aí sozinho, né? Meus filhos estavam me dando força nessa época. O Ícaro ajudou bastante. Nessa época, o outro filho, meu filho mais velho, estava na missão. Era missionário da igreja que eu frequento. E essas HQs aí, Elvis, na parede. Pois é, cara. Você é um maluco, né, cara? O cara é louco. O cara pegou as HQs, rasgou as capas e colocou na parede. Não, mas nesse caso aí são elas inteiras. As capas eu rasguei, foi em outro vídeo. Ah, aí é. Você colou elas inteiras. A gente vai ver também. Olha lá, tem a logo, é diferente, né? A logo. É isso que eu ia falar. Vamos lá. Vamos colocar aqui para ver o que esse cara está falando. Está sem áudio, Tony. Está sem áudio lá. Tem que colocar o áudio. Olá, queridos heróis. Este é o canal Heróis e Mais. Aqui a gente vai falar sobre heróis e muito mais para você. Meu nome é Tony Blake e o tema do vídeo de hoje é o seguinte. Será o fim dos X-Men? Roda a vinheta aí. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre... A vinheta não tinha nada de heróis e mais, né? Era uma outra música que vocês pegaram um trecho e colocaram, né? E esse símbolo aí, que é meio o Homem-Aranha, né? Isso. Os olhos é o E, né? E a boca, né? O H e o E são os olhos e o mais. É muito engenhoso, cara, essa marca aí, viu? Não é? Muito engenhosa. Eu achei muito legal, cara. Na época eu gostei bastante. H e Mais. Isso, H e Mais. Ficou muito bom. Foi você que fez, né, Tony? Foi. Foi eu que elaborei. Esse nome, Heróis e Mais, galera, ele foi criado justamente por quê? Porque eu queria falar sobre heróis e o princípio era X-Men. Porque eu queria falar mais sobre X-Men do que os outros. E o mais é porque eu queria incluir outras coisas. Tudo, né? É, queria incluir tudo, né? É, foi bem inteligente, cara. Porque, assim, a galera às vezes reclama que a gente fala de outras coisas, mas é só a gente falar o nome do canal. Heróis e Mais. Exatamente. Então, assim, o foco é em heróis, em cultura pop, mas o mais dá abertura pra gente falar de qualquer coisa. Exatamente. A gente já falou aqui de filosofia, a gente já falou de novela. A novela é cultura pop, né? Mas, assim, a gente já falou de muita coisa, religião, né? Sim, música. Música. Cultura, de toda forma, não só a pop, né, Elvis? Isso, exato. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre... Essa abertura é do Ícaro, viu, galera? O Ícaro já... Já trabalhava aí no canal, já. Já, já tava. Mas ele não era efetivo, né? Não, não. Ele te ajudava só. Ele te ajudava. Ele te ajudava e ficava, pai, isso aqui, tem certeza? Não, não sei o quê. Sabe aquele negócio que a pessoa te ajuda, mas não sente firmeza. Duvida. Mas também, cara, não dá pra acreditar, né? O que o canal é hoje, são três anos, né, cara? Três anos é muito pouco pro canal atingir o que atingiu. A gente só tem a agradecer a Deus, primeiramente, e a essa galera que tá aí assistindo a gente. Porque se não fosse isso, cara, o canal não tinha crescido, né? Não tinha. Não tinha mesmo. Mas, ó, daí já dá pra perceber, cara, que você sempre teve uma qualidade, né? Sempre apresentou legal. Aqui era uma câmera. Depois que eu fui pro celular. É, aí era uma câmera, era uma câmera. Não era tão boa, né? Mas era uma câmera já. Sex Man até chegar ao último filme que será lançado agora, dia 6 de junho. A trajetória dos X-Men começa com uma... A origem dos X-Men começa com cinco integrantes no grupo dos super-heróis. Claro, o professor Xavier vem a garota Marvel, a Jean Grey, assim mesmo. Você sabia? Ela era a garota Marvel. Temos também o Ciclope, com muito mais liderança. Esse vídeo é muito informativo, viu, galera? Temos também o Fera, o Fera, que nem pelos tinha ainda, aqueles pelos azuis bonitos que tem hoje. O Fera não tinha nessa época. Olha só. Tínhamos também o Arcanjo, o Arcanjo que hoje é... A ideia foi fazer os X-Men, Elvis, mas, poxa, era o último filme dos X-Men. Era a Fênix Negra que estava no cinema. Aquela bomba atômica. Aquela bomba. Eu tinha acabado de assistir, eu tinha acabado de chegar no cinema. Aí, ó, vou fazer... O primeiro vídeo vai ser sobre os X-Men. E ainda bem que eu não foquei só nos X-Men, né, cara? E esse foi o primeiro vídeo. Vamos colocar aqui no finalzinho, só pra gente finalizar aí, ó. Vou colocar. Aqui, ó, eu achava que os X-Men iam aparecer antes dos cinco anos. É, aqui eu já fazia algumas críticaszinhas, dava umas pitadazinhas. Sobre a questão de mulher, né, representatividade. Já tinha. É, a pegada do canal nunca foi cheirosa, não. Não, a gente sempre criticou. Sempre criticou. A gente tinha mais esperança, né? É, a gente não criticava tão diretamente, né? Eu percebia nos seus vídeos, você falava de uma maneira geral, dando espaço pras pessoas interpretarem o seu posicionamento, né? Exato. Mas você nunca foi um cheiroso, não. Não, não. Nunca fui um cheiroso. Agora a gente vai, galera, pro vídeo. Horrível. Foi o primeiro vídeo que eu e o Elvis gravamos juntos, né? Oficialmente. Porque ele participava de lives. Eu fui obrigado a gravar. Ele participava de lives. Mas, assim, era esporadicamente. Uma vez por semana, uma vez a casa, 15 dias. E a gente participava junto com o nosso amigo. Mas já tinha rolado a live nesse vídeo? Eu acho que não. Já. Já tínhamos feito uma live. Não, não tinha pandemia ainda, né? Eu acho que não. Não tinha rolado a live. Eu acho que não tinha rolado a pandemia ainda. Porque a primeira live nossa foi... Foi na pandemia. Foi no começo da pandemia. Mas vamos lá. Vamos lá, porque esse vídeo é muito legal. Deixa eu colocar aqui. Esse vídeo, galera, ele foi, se eu não me engano, em janeiro de 2020, antes da pandemia. Acho que foi isso. Porque o The Witcher tinha estreado em dezembro de 2019. Ele estreou, eu me lembro, foi no final do ano. E aí a gente vinha, né? Eu fui na casa do Elvis e eu queria falar sobre The Witcher. E o Elvis entendia de fantasia, entende de fantasia, né? Muito bem. Mas eu não tinha lido os livros, né? Mas ainda não tinha lido os livros, né? De maneira geral, eu entendo, né? De fantasia, por causa do Tolkien, tudo. Sim, aí eu tive a ideia de a gente fazer um vídeo cantando, né? Cantando a música daquela música que ficou muito famosa. Deu um trocado pro seu bruxo. Galera, detalhe ali, você tá vendo esse negócio no meio ali, ó? Entre o Tony e eu, o negócio preto? Ali era o microfone de lapela que o Tony tinha e colocou ali pra pegar o áudio de nós dois e do violão, cara. Era um microfone de lapela razoavelmente bom, né? Ali atrás, os livros do Elvis. Mas, né, a gente arrumou ali, eu me lembro que a gente arrumou, ele não tava desse jeito, a gente colocou as capas. Eu tinha umas prateleirazinhas ali do lado, tá do meu lado ali, que os livros ficavam lá. Tu pegou, colocou tudo, eu fiquei puto aí. Tirou as coisas do lugar. Ó os livros do Martin ali, ó. Pra provar como eu li tudo, né? Eu li tudo aqui, aquele... Game of Thrones eu li tudo. Mas, eu acho que eu li só uma vez, no máximo. Acho que eu li, é. Acho que eu li só duas vezes no máximo, Game of Thrones. Eu preciso ler de novo. Ali atrás a Bíblia, Rocuto no Ken, Seus Anéis lá em cima, ó. Seus Anéis, é Beren Luffy, O Silmarilho, O Hobbit, Ali, ó, a Eneida. É. É, vamos lá, galera. Vamos ver aí, esses dois gordinhos. Você já ouviu a música Deu Trocado pro Seu Bruxo? Como é que é? Ainda não? Vai ouvir agora. Quando um mil de barco Serviu numa missão A propaganda mesmo na hora, ó. Geraldo e Riva Surgiu esta canção Tô com um luto E um diabo astuto Seu soldado dos elfos Com casco pisaram tudo E vieram me pegar Puderam me enganar Até o meu alaúde Quiseram quebrar Os chifres do diabo Fizeram grande estrago Gritou grande bruxo Pra que reclamar? Deu Trocado pro Seu Bruxo Ovale abundante Ovale abundante Eu trocado pro Seu Bruxo Ovale abundante Aê! A vinheta Já tinha... Só pra avisar, galera Eu peguei isso aí na hora, tá? Na hora, né? Peguei a partitura A gente ouviu É... Eu acho que Eu já tinha assistido, né? Já tinha assistido, né, Tony? Sim, sim Já tinha assistido Mas eu não tinha me ligado Que essa música tinha feito sucesso Aí o Tony falou assim Você não pegou essa música, não? Eu falei Que música, cara? A música do Bardo lá, cara Você não pegou, não? Eu falei Não, pô Aí o Tony me mostrou Vários youtubers cantando Aí eu falei Caraca Você quer que eu toque ela? Aí o Tony Ah, se tu pegar aí agora Eu fui, procurei uma partitura Escutei E aí a gente fez aí improvisado Mas até que ficou legal, né? É, cara Ficou ótimo aí E olha esse microfone, velho Caraca Não, e eu sériozão, né? Meu rosto sério pra caramba É Mas volta aí pra ver Essa parte aí Eu quero ver A introdução? Não, eu quero ver Como é que a gente fala aí Como é que ficou Elvis, não sei o quê Na vinheta Cara, já tava melhor, né? Olá, queridos heróis Sejam muito bem-vindos Ao canal Horóis e Mais Eu sou o Tony Blake E hoje eu tô com Elvis Ventura Elvis Ventura Esse Cara que tava demorando pra vir aqui Eu sempre convidava ele pra vir aqui no nosso canal Mas ele nunca veio Hoje ele está aqui conosco Pra falar de The Witcher Isso mesmo A mais popular série da Netflix Hoje, Elvis The Witcher O que que a gente vai falar sobre The Witcher Nós vamos falar segredos e curiosidades Dessa grande série Que pode ser uma das melhores séries do estilo Mediabundo O áudio nem tá tão ruim, né? Exatamente, a gente vai falar sobre isso Mas antes Não se esquece É porque assim, eu acho que o microfone tá mais pra mim, né? Como eu tinha uma voz Eu não postava tanto Não tinha experiência Acho que tu colocou o microfone mais pra mim, né? E aí eu falo assim Uma das melhores séries medievais Não se esquece também De deixar aquele like especial Não sabia que eles iam destruir, né, cara? O que é muito importante Também não esquece De ativar os sininhos Pras notificações Olha a minha cara, velho A primeira coisa que a gente tem que falar Sobre The Witcher É a classificação, é isso? Exatamente, cara Classificação é muito importante Essa série tem uma classificação de 16 anos E você que tá aí assistindo a gente Que pode ter menos de 16 anos Tem que pedir permissão pro seu pai Pra sua mãe Pros seus familiares A gente já informava a galera É Do conteúdo, né, cara? A idade É, a gente sempre se preocupou com isso, né? Sempre, cara Pra você poder assistir Chama eles pra assistir, inclusive Ok? Tá bom? Então, se tem menos de 16 anos Pede permissão pro pai aí Dá uma pausa aí Olha lá Análise de The Witcher Nada a ver com Game of Thrones Tudo a ver com RPG e curiosidades Sabe por que esse título? Eu lembro Que muita gente tava fazendo comparação Com Game of Thrones, né? Sim Não tem nada a ver, velho Nada a ver Nada a ver Nada a ver Claro, a Netflix tem escrito lá 16 anos bem gravado Assim, cara Agora só O papel ali dos religiosos Sim Da igreja Que é o papel hoje Que é como se fosse um poder Que aconselha a nobreza Os reis, as rainhas Você vai ter E você vai ter ali também As criaturas mágicas Os monstros Que como os animais normais Olha só como Olha só como tinha muita informação, né? Que sempre teve, né? A gente sempre teve o cuidado De colocar imagens De tentar associar a imagem Do que a gente tava falando Aqui, Elvis A gente já Já tava fazendo O formato Bate-papo E a gente não sabia Que é o formato Que a gente tem hoje, né? O formato bate-papo Você explicando as coisas Eu perguntando Eu explicando algumas coisas Você também perguntando E por aí vai, cara Muito bom Muito bom A gente Pois é A gente já tinha esse formato E não sabia Mas não é bom se ver, não, viu? Galera, uma curiosidade pra vocês Assim, a gente não se assiste muito É A gente não se assiste muito A gente assiste quando é um vídeo Assim, bem importante Que teve muita edição Até pra gente conferir Isso A gente assistia antes Pra gente conferir Se tem algum erro Se tem alguma informação errada É Quando vai pro YouTube A gente Às vezes a gente assiste Quando é estreia Que a gente tá no bate-papo Com vocês e tudo mais Mas, poxa, cara Se olhar assim É meio esquisito, hein, velho É esquisito pra caramba Pô, mas eu gostava Dessa minha barba aí Eu acho que eu vou voltar Com essa barbona, hein, ó Olha aí, ó A gente Nada a ver com Game of Thrones Isso Realmente Nada a ver Com Game of Thrones Colocar mais um trechinho aqui Pra vocês Assistirem O interessante que ele falou No primeiro episódio é Não existe o mal maior Nem o mal menor Nem o mal do meio Enquanto algumas escolas Estão te cobrando Pra ensinar os primeiros passos Em animação A saga te ensina de graça O mal é sempre o mal O mal é sempre o mal Tá bom Game of Thrones Não seja uma série Espetacular, não Teve um final horrível Muito ruim Assista até a quinta temporada Mas A gente já criticava Bastante as coisas Nessa questão dos personagens Na profundidade dos personagens Algumas pessoas pensam Que esses personagens Maniqueístas Ou só o bem Ou só o mal São superficiais São coisas mais infantis Eu não vejo dessa maneira O mal é o mal E o bem é o bem Olha aí Olha aí É, meus queridos heróis Vamos ver aqui Como é que a gente finalizava Essa bagagem Com quem gosta de RPG Com quem gosta de De videogames Livros Séries E muito mais Compartilha Porque ajuda demais a gente Se você quiser que eu apareça de novo Me avisa aí Se não quiser Eu não apareço Muito obrigado Pela sua companhia Até agora Muito obrigado Mais uma vez Estaremos aqui Pra falar mais Estaremos aqui Pra falar mais Sobre The Witch É claro Deixa nos comentários O que você quer saber E é claro Não se esquece Você também é um herói Você também é uma heroína Até o próximo vídeo Vamos Aparecer Vamos ver Segura a Laura Em amor É isso aí Meus queridos heróis A minha filhinha Direto querendo entrar No quarto Desde sempre Desde sempre E assim cara Poxa O primeiro Primeiro vídeo nosso Primeiro vídeo do canal E isso Nos traz muita emoção Sabe Eu fico Bastante emocionado Quando eu vi Mil vídeos Mil vídeos Cara Poxa vida Nós conversamos Nós conversamos até com os membros Lá do Discord Se você ainda não é membro do canal Se torne membro do canal E vá ao grupo do Discord Lá Tem uma galera Gente boa lá Pra receber vocês E assim Eu fiquei muito emocionado Quando eu falei com a galera E eles E eles pediram também né Reaja o primeiro vídeo E reaja o primeiro vídeo De vocês dois E a gente fez isso agora E o que eu posso dizer Pra vocês Que seguem a gente E criadores de conteúdos Também Que seguem a gente Façam o possível Tem gente aí Que tem ainda Os seus 30 vídeos Tem nem 30 vídeos ainda Começou agora O que eu tenho pra dizer Pra você É que você Tente sempre fazer Algo genuíno Algo verdadeiro Sempre trazendo Qualidade Pro seu público Se a gente for analisar Então vai dar Quase um vídeo Por dia né Vamos tirar aí Sábado e domingo Colocar 5 vídeos Por semana Por exemplo né É Dá um vídeo Por dia né Mais ou menos Um vídeo por dia Cara Muito bom É muita coisa É muita coisa E assim Muito obrigado a você Esse vídeo Realmente foi Um vídeo só pra gente Comemorar Comemorar com vocês É Foi a forma que a gente Encontrou Pra comemorar com vocês Estamos muito emocionados Eu principalmente Tô aqui emocionado Pra caramba É Você começou esse canal Sozinho cara Você É E assim Na verdade Na verdade Eu sempre estive Nunca estive só Tipo Sempre estive com Deus Mas assim Fisicamente As vezes eu estava ali Gravando só De madrugada Madrugada E vamos continuar Vamos continuar Pois é cara O passado É muito importante Pra gente aprender E dar valor O que a gente tem hoje Exatamente O presente Já diz o nome É um presente É uma dádiva A gente tem que agradecer E o futuro A gente está plantando agora Isso é que é importante Um abraço do Tony E um abraço do Elvis A gente se encontra No próximo vídeo Nunca esqueça Você também é um herói E você também é uma heroína Tchau 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 Está no ar Herói demais Mais Onde é um herói matar Onde é um herói 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 Obrigado.